Música Guarde um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser estou contigo Pra você desabafar o ombro amigo Num cantinho, num amor, numa cabana É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito O sonho que sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Goste o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Goste o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Eu faço parte de você Faço parte de você Eu faço parte de você Goste o que custar Nem que leve a vida inteira Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Goste o que custar Goste o que custa Goste o que custar Goste o que custar Goste o que custar Só quem ama não se cansa De esperar Como eu te amo Te amo Te amo Te amo